Eu faço um alerta, tá, André? Eu tenho visto muita gente... Não! Pra Série B tá muito bom. Olha, o Cruzeiro tem... Eu já falei aqui de carências pontuais do time titular e acho que pro elenco do Cruzeiro existem muitas carências. Falei dos 11. Pra mim, emergencialmente, um zagueiro e um volante. Se você olha pro banco hoje, Claudinho não se explicou até agora o que veio. O Felipe Augusto, todo mundo conhecia o Felipe do América, que foi muito mal, né? Muito abaixo o Felipe do América. Foi dispensado pelo América quando foi para o Cruzeiro. É um aumento de confiança, pedido do Felipe Conceição. Então o Felipe Conceição olha pro banco das alterações que ele fez hoje. O Neres, totalmente fora de ritmo, fora de jogo, de sintonia. O Marcinho, que pra mim é um bom jogador. E aqui eu acompanho, todo mundo sabe, eu adoro muito a Série B, gosto de ver a Série B. Marcinho jogava numa função totalmente diferente no Sampaio Corrêa daquela que tem sido proposta a ele pelo Felipe Conceição. O Marcinho jogava no Sampaio Corrêa como um homem encostado no ataque, com liberdade, direita, esquerda, completamente livre. Ele faz uma função totalmente diferente no Cruzeiro. Então tá longe de ser o Marcinho do Sampaio Corrêa. Eu tenho minhas preocupações. Não acho que vai ser tão tranquilo assim, como eu vejo algumas pessoas pregando a Série B para o Cruzeiro. Tem reforço chegando, hoje estreou o Bissoli. Ainda acho muito novo, muito jovem. Falam bem nele, eu confesso que não vi muita coisa, mas eu tenho preocupações ainda de jogadores mais cascudos e jogadores de qualidade. Você falou aí, o Vital falou do Romulo, que já deu uma outra cara. E convenhamos, não é uma Braspe, não é aquele negócio todo. Já mudou a cara do meio de campo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro precisa, na minha opinião ainda, de pelo menos mais umas quatro ou cinco contratações para entrar mais forte nessa Série B. Então, vamos lá.